Deus é, alívio, paz, proteção, Deus é, conforto para alma, irmão, então vem Desfrutar do amor, põe isso na sua cabeça, para Deus, você tem valor Deus quer, andar com você, Deus quer, fazer sua vida valer A pena, Ele quer te fazer armado, como um pai que cuida do seu filho e sempre está do lado Deus é, rapaz que me invade, vai comigo até o fim, não só tem a metade, é a certeza que estou andando certo Ele nunca me abandona, Ele sempre está por perto, me dando forças quietos Pra eu não vacilar, segurando minha mão, que é pra eu não tropeçar É a voz que diz se acalma, quando a ira quer entrar no coração, me estende a mão, me tira do chão É a voz que diz não vá por aí, quando estou indo errado, Ele é meu GPS, sempre está conectado Ele é o meu abrigo, quando a tempestade vem, Ele é o meu abrigo, quando tudo está bem Também Ele é perfeito e só quer o meu bem, Ele sempre vai estar comigo até o fim, amém Ele está com você agora, e bate em sua porta, a chave está em sua mão, você vai deixar Ele lá fora Deus é, alívio, paz, proteção, Deus é, conforto para a alma, irmão Então vem, desfrutar do amor, põe isso na sua cabeça, para Deus você tem valor Deus quer, andar com você, Deus quer, fazer sua vida valer a pena Ele quer te fazer amado, como um pai que cuida do seu filho e sempre está do lado Como um pai que cuida do filho, Ele vem cuidar de mim, é presente e dá conselho Mas me deixa decidir o que eu quero da minha vida, o que tu quer da sua vida Ser adotado e ser amado pro resto da vida, pra você que está me escutando Deus está te chamando pra não ser mais órfão que tu está esperando Com todo respeito, Deus é zica demais, pra resumir em uma música, irmão, não dá Então tá, o que posso te falar, é que vale muito a pena deixar o mundo de lado E se entregar, o Deus me fura amor, a você move montanha, calma o vento Que cuida de você em todo tempo, deu um sentido pra minha vida Sem ele não tem sentido, deu salvação de graça a favor E merecido, difícil de explicar, mas é simples assim O soberano, o rei dos reis, só quero o melhor pra mim